Quando pensei no meu trabalho enquanto coordenadora interconselhia, pensei primeiro na palavra pessoas. É com as pessoas que nós trabalhamos, é para as pessoas que a biblioteca existe. E esta é sempre a minha primeira palavra, são as pessoas. Depois penso em mim também como aprendente neste mundo novo que nos aparece agora. E é nessa perspectiva que eu também costumo trabalhar com as outras pessoas. Porque estamos todos sempre a aprender e temos que estar disponíveis para aprender e ajudar os alunos a compreender o mundo que nos rodeia. Quando pensamos em biblioteca escolar, pensamos sempre num lugar que está um bocadinho mais à frente da instituição escola. É por isso que este projeto me atrai tanto. Porque gosto muito de ser docente, não me imaginava fazer outra coisa na vida. Mas a escola muitas vezes não consegue acompanhar a rapidez do desenvolvimento da sociedade. E a biblioteca consegue estar sempre um passo à frente. E é isso que me seduz extraordinariamente neste trabalho. Tentar perceber sempre quais são as competências que vão ser precisas nos nossos jovens, que vão ser os homens do século XXI. E trabalhar com os professores bibliotecários, com os diretores, com os bibliotecários municipais, com todo o universo com que nós trabalhamos nessa construção. A minha última palavra é sempre leitura. Porque é a razão de ser do nosso trabalho é formar cada vez mais e melhores leitores dentro das possibilidades que nos oferecem as nossas bibliotecas de hoje numa perspectiva de construção do que vai ser a biblioteca do futuro.